O mundo foi bem feito, todo mundo tem defeito, ninguém é direito, não adianta aprender, não adianta bater, não adianta matar, vocês tem que entender, todo mundo tem defeito, ninguém é direito, o mundo foi bem feito, não adianta aprender, não adianta bater, não adianta matar, vocês tem que entender, ninguém é direito, vocês só sabem criticar, as mulheres das suas, e os travestis, e as mulheres das enxurradas, não sabem vocês, e eles são ser humano, gerado de vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mundo foi bem feito, todo mundo tem defeito, ninguém é direito, não adianta aprender, não adianta bater, vocês tem que entender, vocês só sabem criticar, as mulheres das suas, e as mulheres das suas, e os travestis, e as mariposas, não sabem vocês, e eles são ser humano, gerado de vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música